Mas tu tá rindo ou tá chorando? Que coisa que tu tá rindo? Eu tô rindo, eu tô rindo. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Tá chorando de emoção, mano. Eu tô rindo. Laringologista? Eu vou fazer o que eu disse, o caralho, o hard caralho. Calma, é muita piada cringe, né? É muito cringe, né, mano? Nem parece que é o mais jovem, né, mano? Nem parece que ele é o mais jovem daqui. Beleza, então. Ai, ai, assistimos o jogo da Fazer, chat. É isso, estamos ao vivo todo dia aqui na twitch.tv barra patife a partir das 11 horas da manhã. Amanhã estaremos aí com o sorteio de camiseta da Fazer. Nossa, bom bem, eu escolhi a Banchico essa aí embaixo, né? Parabéns. É, mas não é como se Banchico não encaixasse com qualquer bomba, né? Que cringe, pegou pra dramática. Agora vai, né, mano? Agora vão nessa aí, azar. A Tila foi ligada. Finge, f***ão. Little ship, faça a ligação, por favor. É o Guga? Não, é. Cinco segundos de contato. É, o Guga vai fazer o... Foi. De dozeira. Qualquer jeito foi, tá bom. Não tá bom. Não tá bom, não. Não tá bom. Estão muito gentis. Caralho, fi, gostei dessa melô. Vou mover pra ti. Vai, não, vai, não. Tá safe, tá safe. Você vai fazer garagem, bebê? Não, não, pode ficar aí. Não, se quiser fazer, eu saio, eu saio. Eu vou construção. Não, pô, fica aí, pode ficar aí. Fica aí, construção. Pode ir, eu fico mais confortável aqui na garagem. E essa D, errei. E essa D errei. Vocês querem um tempo pra vocês? É, tá com ciúminho? Não, vem dois, três. Ai, que cringe esse desvumbre. Pode ir de lugar, não mate. Vou recarregar. Devei um slide. Tem nomad. Pode. Corta a garagem. Rebundo o carregador. Devei um slide. Acho que eu vou me dronar, hein. Acho que seria dronar. Ah, tem o meu. É, tem o cara porta-garagem também. Tem caveira, tem caveira. Tô indo, tô indo. Tô dando volta aqui. Tô cega. Tem porta-garagem. Onde tá porta-garagem? Correu pra esquerda. Tem RGB, tem RGB, tem RGB. Aham. É, tá mexendo? Pra direita. Pra esquerda. Vai, Hardo. Vai, Nordel. Tu mata? Ele tá na base. Ele tá na base. Chegando. Ai. Contrado dele, um por cada lado. Não, não. Vamos entregar aqui um. Aí, ó. Os caras doidos pra entregar, né, mano? Na base, na base deles. Na cara, não. Pra resgatar o drop da live, é switch.tv barra inventory. 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 Não, não. Eles devem estar conversando. Deve estar. Tão discutindo tática. Próximo round. Acho que vai vir costa aí pra tirar. O cara tá lançando. Também, não tem cal? Vai, 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 vai. Ele tá quebrando nas costas aí, eu vi. Tira. Tá tirando pro nada, mano. Tá longe esse tiro. Ele tá tirando pro ar lá, fazendo barulhinho. Ele tá atrás do bagulho lá. Ah, tá aí embaixo? É na diagonal. Acho que tá, tá aí embaixo. Ô, Fih, acho que agora dá pra gente inverter, hein. Eu vou fazer meluzinha embaixo. Pode, pode fazer. Deixou? Ou você quer jogar de meluzinha, né? Ah, não, você queria pegar meluzinha embaixo. Não, vai de meluzes. Você vai de meluzes que eu quero aprender com as meluzes. Não, eu vou de cair de agora. Não, eu vou de uma mãe. Eu vou de uma mãe, eu vou de uma mãe. Aprender minhas meluzes. Minhas meluzes são horríveis, cara. Eu ia fazer só pra fazer uma guild C4. Então eu faço a meluzinha, porque eu gosto de fazer a meluzinha. Pode fazer, pode fazer. Pega a Valkyheart. Caralho, pra que isso, velho? Que de graça. Que graça, mano. Vou de Banderlei. Gilisco, muito obrigado pelos três meses de sub. É muito nóis, bebê. Tamo junto demais. Demais, demais. Proteja as bombas. Não, 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 não. Nossa, você tá com a pista errada, eu ganho o Kite. Beleza, é assim mesmo. Ô, Guga, depois faz a diga aqui pra mim. Inguno? Pode ser depois, pode ser depois. Não, não. Eu farei o riso. Eu vou cobrar um drone aqui. Caso, eu já dei um interesse em alguém saber. Abastecendo a minha munição. Cinco contando. Olha essa bomba de insegurança. Mano, eu tô sendo avistado loucamente. Peguei, cadê esse drone? Esse Nerf da Meluze me Nerfou junto, mano. Que nome está o drone? Fazer. Felipe tá ousado, hein? Felipe tá ousado. Tá sentindo que ele não tá ousado. C4, esse cara ali pela garagem. Acho que eles não vão vir, né? Não, vai. Passaram, tudo tá sobrando atas. Gamer ativado. Quer que eu passei a calma pra ti, Rory? Tá aí? Irmão, você tá todo se engraçadinho hoje. Não, tem a pelura do bomb, cara. Tá. Tá todo se engraçadinho. Tá todo se engraçadinho. Tá todo, todo ele. Todo pomposo. Ó, tá vindo. É um escudo, é um escudo. Aqui na frente? Posso tacar? Calma aí, calma aí. Não, tá descendo a escada. Ó, tem Fuse. Tô sem câmera. Putz, esse cara tá metendo Fuse. Faz a boa, faz a boa. Já foi dois, né? Três, dois, foi. Ai, engarrou. É aqui? É aqui? É aqui. Não, você vem aqui no cantinho, mira aqui. Mira no primeiro bagulho aqui e joga. Não, errou. É porque ele não quebrou direito. É uma montanha. É aqui, Felipe. Você vem aqui, na quina. Sim, eu fui na quina, mas eu errei só... É, você mira no primeiro bagulho aqui, ó. O primeiro ali. O cara ia lá em escada acima, atrás de montanha. De olho nele. Ajuda o Silver Shack, só, Card. O montanha tá vindo em mim. Fica aí, fica aí. Levei o Nomad. Tô meio alcançado, guys. Montanha recua. Montanha recua. Eu levei o Nomad. Tá com ele. Montanha descendo aqui de novo. Passa pão. E eu descendo a escada com ele. Levei mais um na principal. Tem o Montanha comigo aqui ainda. Montanha passou moto. Montanha tá comigo aqui. Só Montanha. Boa time. Boa. Vamos ver. Que isso, mano. Os caras tão nervosos hoje, filho. Vamos embora. O Vanderlei correndo com a mãozinha torta ali. Depende de qual é a play que a gente aprendeu aqui nesse bomba aqui. Hoje na... Nas partidas. Nossa, eu nem lembro o que a gente aprendeu. Qual foi? Nem lembro. Foi tão cringe que nem deu pra notar. Nem deu, velho. Vai ser um Jagerzão. Jagerzão ou o Amaisão? Não, o Amaisão. O Amaisão. Eu tô jogando na resolução 2K. É... Weisterzinho. Eu não tô jogando na resolução normal, não. Pro jogo ficar bem bonitão pra mim. Eu uso aqui, ó. 1440p, que é 2K. E eu uso filtro de renderização no alto também. E aí o meu jogo fica lindão, coloridão. Show de bola. Bom pra enxergar na HDR. Se eu reduzir pra 1080 e tal, aí, mano, pôs de FPS, mas... Não acho que precise. 1440p, tá nice pra jogar. Falta a resolução, né? Se quiser se deixar mais a FPS, aí o DMG vai ir a resolução. Eu quase peguei Clash. Eu quase peguei Clash, mano. Eu pensei em pegar Clash. Aumentar vigilância de bombas. Os inimigos têm o desativador. Eu cogitei, eu cogitei. Não prometi que eu cogitei. Parem de defesa, ó, Bernardo. Não pensei nao. Respondo preparado! O sapão da 7x1 já. O sapão da 7x1. Como se eu forçar, Howard? Se quiser marcar mais recuada. Estamos protegidos agora. Perímetro de defesa ativado. Ah, dropou um drone aqui. Pegou? Peguei o drone. Peguei o drone aqui na escada, eu acho. Howard, essa marca da Alemanha é avançada, é isso? Perímetro de defesa ativo. Janela da suíte. Os inimigos acharam uma boa proteja. Carregando! Dá pra tifão. Ah, derrubei uma fora e tem em cima. Tem uma derrubada em cima. Eu matei? É que eu derrubei ali? Se tiver passando carro, tá mutado, tá? Ai. Nossa, tá muito tempo mutado. Tá, ficou só a Ibana em cima. Só a Ibana em cima, guys. Aquela ali eu deitei e matei. Boa time. Boa. É isso, velho. Caralho. Tá rolando, tá rolando. Porra, eu chamo 3x0. 3x0 na defesa, hein, mano? Caralho. 3x0. 3x0. Vou fazer a minha banhinha que eu tanto amo nesse mapa. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Minha risca é dizer que é embaixo, hein. É embaixo. Ah, ela acha que tá de 12, velho. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. KID. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a. Como é que tá a garagem, Eric? Ah... Deixa eu ver. Tá com o carro. Tem um garagem. Meu luz é garagem. Ah... Arrg. O que foi, gente? Tô indo, tô indo, tô indo. Ele passou e a minha luz é bem atrás. Nossa, velho. Como é que você dá uma vez? Olha o mundo rápido, onde é que ela tá? Massaurico, em posição. Tá aqui. Desceu, desceu, desceu. Meu amigo. Caralho, tá acontecendo, mano? Vocês estão doidão? Out F10. Nossa. Nossa, você... Tinha out F10, tu vai te mostrar depois. Não, a minha câmera foi mais bonita, velho. O Felipe passando e ela passando. A minha também, porque eu vi ela também. Como é que tá o corredor aí? Não sei. Perde o drone. Tem choque aqui. Que merda. Aberto o pixel aqui, Howard. Cuidado. Ah, beleza. Ah, meu timing. Eu tava mirando o pixel. Capela. Olha que timing ridículo, velho. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Porra, sério? O que aconteceu nesse choque? Eu sou muito bom, mano. O que aconteceu nesse choque? Ouro tem um. Quem consegue mais cal? Ouro tem um. Não tem cal do outro, Fatif. Você deve ser principal aí, tentar ajudar... Deixa eu ver. Tem uma cal pra ajudar. Vai tá no ouro um. O desativador foi recuperado. Passou pra capela um. Ih, tem um no ouro. Não, ouro é um capela. O ouro é um capela. O ouro é um capela. O ouro é um ouro. O que é capela? Tu esquerdo. Tu esquerdo. A capela é aí. Aí, aí, aí mesmo. Nossa. Eu não consegui esse voo. A capela é dentro do bombe. Tá. Aí, onde você morreu é morto. Eu corri pra cima de uma... De uma... De uma... De uma 12 da Ela. X de 12. 12. Mano, é muito timing, né velho. Nossa. Mano, naquela melusa eu não entendi nada. Depois eu quero ver esse clipe aí. Ai, ai. Como é que tá a garagem? Tem uma melusa aí. Eu passei olhando ela. Só que eu fui direto, mano. Nem parei pra atirar. O pior é que ele perguntou como é que tá a garagem. Ele já estava dentro da garagem, tá ligado? E o pior é que ela não me viu, cara. Que ela caiu e ela não me viu. Ela viu. É porque eu comecei a atirar na porta. Ela ficou distraída comigo. Aí pra fugir de mim, ela foi pra você. Não, porque ela caiu ali no azul me ignorando, tá ligado? Ela não me... Ela não viu que eu tava ali. Ela viu que você desceu. Ela não viu que tu passou direito. Não viu que tu ficou, né? Achou que tudo tinha passado. Nossa, foi muito lindo, velho. E eu com o drone lá em cima vendo tudo. Vitão, é nóis, mano. Satisfação enorme. Boa, velho. Primeira dose da vacina. Que da hora, mano. Fico feliz por você, velho. Uma bomba deve ser localizada. Só o Luiz já tava embaixo, hein? Marcando o porto. Subiu a escada agora, Luiz. Na garagem. Rolou. Eu arraso combando as clay. É, é bom se ele... Destrói uma, tem outra. Tem mute aqui também. Pode ser, acho que é o Kaid bugado. Acho que é um aqui e outro na... Ah, é o outro. A construção tá aberto, guys. Acho que eu jogo meu drone lá embaixo. Ela tá aqui na construção. Vou drone na garagem. Tá em cima ali, marcando. Caralho, em cima tá o Lizion. Tá em cima. Algo mine no ping. Tá bem no ping 5, Lizion. Tá, consegue acompanhar ele? Vou avançar. Ping 5 agachado. Ping 5 agachado. Ping 5 agachado. Que isso? Nossa, que timing do caralho, mano. Ai, caralho, jogando mal, mano. Olha o drone. Ele tá lá no mesmo lugar, velho. Tá no mesmo lugar. Agora abriu, abriu, abriu pra direita. Tá lá ainda. Eu tô botando ali. Tá ali ainda. Tá ali no ping. O ping tá errado. Tá muito timing. Não consigo. Aí, a construção. Pode ter voltado bom. Ele tá com metade HP. Muito mal, mano. Ele tá no mesmo lugar ainda, filho. Mesmo lugar. Só parado agora. Caravado. Nossa. Ela construiu. Avançou. Mesmo lugar ainda. Ah, não. Tem um na porta. Tem um na porta agora. Tem um na porta. Porta garagem. Porta garagem. Colado na porta. Avançou. Avançou. Beleza, foi. Tem um lá de cima agora. No ping 1. Ping 1 ainda, filho. Tá parado lá, filho. Tem um naela de 12 comigo, hein? Tá ali no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar, hein? Parado. Aí está caveira com metade HP. Ó, para. Abriu um pouquinho. Ele tá abrindo. Ele fica trocando a visão dali pra cá. Tá mirado em você agora. Tá mirado na porta. Tá lá. Avançou. Abriu, abriu, abriu. Abriu bem, abriu bem. Voltou. Está ali. Está bem miágio. Tomou dois tiros. Está ali. Agachado agora. Levantou. Agachou. Não adianta. Mas ele tá lá. Agora ele abriu mais para o fundo lá. Ping 1 agora. Mais ainda. Ping 1 parado. Ping 1 parado aí, Guga. Beleza, matou. Deitou, deitou. Não tem mais drone. Aí ela tá de 12, hein? Cuidado. Deitei um. Só ela de 12. Só ela, só ela. Cuidado caveira. Passou. Passou por ele. Eu deitei o outro. Aí vamos agora e tem que ganhar, hein, time. Só ela de 12 que... Ah, louco, velho. Tem nem como trocar, não dá tempo. Tem não. De frente não tem como não, filho. Só uma só. O cara dá dois cliques e sai seis tiros. Tchau. 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 Essa academia agora, né? Precisamos encontrar a bomba. Bora fechar esse round agora, então, time. Vamos, tem que ganhar agora. Vamos, bora. Bora, bora que é agora, nosso. Vamos, time. Agora, hein. Let's go. Bora. Bora. Tem que fidelizar, tá foda? Pode ir, bora. Fique alerta, seu troll localizou uma bomba. Lise é um álibi. Os outros você não sei quem é. 10 segundos. Mute. 5 segundos para inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a. E o Ashton e a Maruni também, velho. O Ashton e a Tudo Vapor. É o Slade. Nosso Slade está na base. Tem multi no paredão. Sou eu, sou eu. O que precisa do Slade, hein? Abri o alçapão aqui para não gastar carga, caso tenha escudo. Olha, ciruga que eu tenho. Cirugando, cirugando. Ciruga aí, meu parcerito. Tem Ace? Tem banner. Já abriu. Tem Aruni. Tem um problema aí, eu acho. Verific, consegue abrir essa parede aqui, do ping-1? Tem, é o Smoke que está lá. Foi vocês que abriram essa garagem aqui, nesse estilo? Ah, mas eu só tenho seis. Dá para abrir, peraí, eu vou preparar aqui. Tem um cara garagem. Manda de dois em dois, manda tipo quatro. Bem na cantinha aqui, ó. Quatro aqui e quatro embaixo deles. Quatro não, dois e dois, né? Bem no cantinho aqui, de onde eu estou, se eu consegue. Pode mandar na parede lá. Isso, falta dois. Ai, era dois. Puta, tem mute, tá safe. Não dá nada, não dá nada. Tem um no dinheiro. Construção, tem guys? Não, não, aí, Hard. Tem. Hard, tem dois dinheiros. Dois servidores aí, servidor tem também. Nossa, tá caralho agora. Sai, sai, Hard, da frente. Tá um comigo? Era comigo. Que susto. Ah, é para a chief. Deide-o nela. Ataca em servidor. Tem cara de dinheiro e servidor aí para a chief. 20 segundos, mano. A garagem. A garagem. Ai, eu não fiz isso, mano. Ah, olha o timing. Ai caralho guys Construção guys Ah mano, olha que cagado Ah meu olho Nossa, foi explotado por 3 coisas diferentes Não, o bagulho ficou lá fora O plant ficou fora Não, e over time Nossa velho, partida ganha Ok, preso na ligação Vambora time, deu ruim, deu tudo errado Mas a gente compensa Porra mano, não acredito nisso Caralho, pensei que já ia acabar essa partida Agora Ah, já desceu Nasso orelha aqui, muito obrigado pelo Prime Bebê, é muito nois Puta vida, que aflição Essa partida, nossa, eu tomei uma bala Ah, que ódio velho Bora em baixo? Ah não, pode ser em cima Bom, já foi em baixo agora Baixo Pode ser em cima, pode ser em cima Muda aí, muda aí Quer fazer a Banshee ou a Fajif? É, o que? Eu ia fazer o A maisinho Ah, pode ser Eu faço a Cade então Ah mano, eu não acredito Ah, nem me fala mano, caralho Perdedita Bom, ganhamos 3 defesa, perdemos 3 defesa E fomos pra defesa, é isso Mantenha a área e as bombas protegidas Nossa, agora que eu percebi que eu troquei os bombes Calma aí, ô Foi um Fajif Ah, legal Lançando interceptador O Magnet protege a gente Mandando interceptador A gente é so chapada Desenvolvou o laranja Deixa eu reencontrar O M печco Utilindo reforço na parede Um reforço na parede Um reforço na parede 5 segundos, os inimigos localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo Já me virou desse lado aqui Preparar para combater, Eletroplugada Defesa definido Ativando o jammer Carro retardado Pronto Abriu construção, outerma Itábi Espada, não me viu? Marca a garagem Uma bomba foi localizada pelos inimigos Aproximação de scanner inimigo Iniciando o relógio As três cargas da Cali já foi Queimei a carga do termite Boa, caralho 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 Levei lá Canela rádio tem um Rapel na varanda tem outro Canela rádio tem um Onde é que ele foi pego? Caragem Caragem levei Pegou garagem? Peguei Estou avistado pelo scanner Mais um garagem? Levei Pisou no espinho, acho que é construção Você tá em guarda o Bob Cala rádio Fala pro povo Como anda a vida Sucesso sempre Janela rádio tem um É um janelo A construção A construção A janela tem um É um janelo A janela rádio tem um 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 Ela te pega aí Ah é drone Ah é drone Foda aqui Pode recopir o Bob Se quiser Vamos lá Cali Tá lá de fora ainda aí Rádio Tô sendo avistado Faltam 5 segundos Bora Vai Vamos ganhar um ataque Vamos ganhar um Vamos time Let's go Vamos Mano Que que eu pinei com esse Jag Meu amigo Eu só matei os caras Eu não recolho todo Cadota Muito obrigado Todos os 9 meses Mano A vida tá boa Life is good Vamos embora Nossa velho Isso aí é louco Que partidão Que partida é essa Pô é pior que na última Os caras anularam Me baninha Mano Vou fazer o Therma Tentar abrir Caminho de Ratos Pra aí embaixo Eu vou dar o papo Que eu vou insistir na Ibana Mas eu tô com medinho Na real Olha eu já ganhei um drop Já do 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 É o Rocket League Porra É Dropezeiro Esqueci Isso aí então Tô falando pra vocês Tem que ficar ligeiro Nos drops Da Twitch É em cima 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 Arriba Ainda bem que Baninha é Versátil Vou deixar o meu drone aqui Pro lado da Academia Se quiser fazer costinha Depois que a gente abrir aqui O bomb Eu te ajudo a dronar Aqui Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos Uma bomba deve ser localizada E desativada Agora eu tô mamando Tem mute aqui de novo Cara é Essa carga na porta Eu ia acelerar ali Mas não vou não Vou subir Ah Vou dronar pra ti agora Ah Uma instrução aqui tá aberta Vai vir por onde? 7x1? Pode ser Opa pegou meu drone Tem alguém aí Tem alguém aí Hard Tá fechado? 7x1 Ninguém Não dá pra dronar Desci A Academia não vejo ninguém Cuida com a escala principal Principal tem Banheiro ninguém Banheiro ninguém Rádio bubble aqui Tem um cara aqui no ping É a elo de 12 É a elo de 12 no ping É um cozinho O banheiro eu acho Ah ela já passou velho Banheiro 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 Ah Estava atrás da bomba Do bomba Puta que saco Atacar nesse mapa Não é possível velho Um agente aliado Recante Um agente aliado recante Um agente aliado recante Fala vício, fala Vertex, salve, salve, gente. Are Crazy, estamos no final. Essa aqui é a última da MD-10, meu querido. Foi bem essa o ataque. Ninguém está ganhando o ataque, velho. Está foda, mano. Aliados neutralizados. Vamos, caralho, agora, time. Balé na vida. Agora, hein. Defesinha nice. Pô, sem emoção, time. Meu coração não aguenta essas partidas, velho. O meu já não está aguentando, já, filho. Mantenha a área e as bombas protegidas. Quebra o cantinho, Quito. Por favor. Ai, foi mal. Peste pronta e não aguardo. Foi catada no peito? Não, não está com a gumai em mim. Beleza. Patrícia, você vai usar as três banshee? O que você quer? Não, pode pedir, pode pedir. Criou uma banshee na escada principal ali. Põe. Onde você quer? Aqui, chega aqui. A parede está pronta. Onde está aí? Uero, 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 uero. Uero, 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 uero. Até aqui, ó. Área da bomba segura. O que eu estou procurando a parede lá minha? Ah, os caras que não ligam. Então deixa pra lá. Deixa pra lá. Gamer pronto. Pronto. Gamer preparado. Gamer ativado. Tá drogando em cozinha pra caralho aqui. Tem nambos na escada principal aqui. Ah, tem ninguém. Minhoca. Tem escada azul. Mentira que não levou. Beleza, garra ligada. Tem eu, Felipe? Queimei carga da hibana. Boa. Calça pó azul, abre. Cruz e banheiro. Cruz e na cozinha. Sub-100 no principal. Pegou o shock aqui, viu? Abriu o sapão do bomb. Abriu o sapão do bomb. Principal tem. Tudo cego. Deveu o bomb é ativado. Deu seu escada principal aqui. Deu seu escada principal. Tá, tentou me pegar, principal. Tem na cozinha. Tá vindo moto. Principal tem. Devei um da principal. Devei um da principal. Tem alçapão pra ativar, cuidado. Tudo claro. Só mais 15 segundos. Comunicação. Peguei minhoca. Devei dois no bomb. É isso time. Boa time. Jogaço. Ninguém ganhou atacando nesse mapa. Que terrível. Não teve uma win de ataque. Teve uma win de ataque. Que bagulho absurdo mano. Gente, vou nessa. Muito obrigado viu. Foi um prazer gigante. Me carregaram. Valeu, galera. 100%, mandaram mais. Cê é louco mano, cê é louco. Hardzão, fi, é nóis. Ourinho 1, tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver quantos GMR. Porra, fechamos bem. Quanto GMR que eu tô? Não sei ver. Não sei ver. Tchau. Tchau.